Fala galera aqui, quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo aqui é um pouco rápido, só dando uma notícia para vocês porque acabou de sair os vencedores do concurso Replay Royale que é onde você enviava um replay de no máximo 1 minuto e meio e de no mínimo 1 minuto em que você capturava lances das suas partidas, fazia uma edição bem bacana e concorria a vários prêmios então hoje saiu o top 5 na página oficial do Fortnite, no canal oficial deles do YouTube também eu não vou estar mostrando o meu vídeo porque tem 3 minutos de replay eu vou colocar o link oficial na descrição se você quiser conferir os vencedores, os top 5 que eles colocaram vai estar no primeiro link da descrição, beleza? para falar a verdade, os 5 replays escolhidos eu não achei tão da hora assim foi legal, obviamente foram bons replays, boas edições mas eu já vi outros no YouTube, eu tinha visto outros que eu achei até bem mais da hora, tá ligado? mas enfim, eles avaliaram muito a criatividade mas também o seu domínio na edição e também o domínio no requisito do replay se você dominava todas as funções do replay e tudo mais então lembrando que o grande vencedor ganhou a lei de um PC o cara ganhou um PC gamer, ele ganhou mais V-Bucks e também teve a conferência de 30 minutos com os membros da Epic Games é show de bola enfim, confiram aí o primeiro link da descrição onde você pode ver o vídeo oficial lá no canal do Fortnite do top 5 dos vencedores e comentem aí embaixo a sua opinião a respeito desses replays e dessas edições, beleza? enfim, espero que vocês tenham gostado só desse recadinho rapidinho, beleza? então é isso galera, valeu, falou, aquele abraço e eu fui!